Tamanho intermediário, etc, etc. Isso é uma... Falei alguma coisa conceitual, emocional, psicológica? Não, não falei nada disso. Então, prosopografia ou descrição física é única e exclusivamente física. Existe uma descrição psicológica, emocional, que nós chamamos, tecnicamente, de etopeja. Etopeja, com isso, etopeja. Mas a etopeja tem uma característica. Ela é única e exclusivamente emocional ou subjetiva. Por exemplo, bonito ou bonita, que é bonito para mim, pode não ser bonito para você. Portanto, não é um critério absoluto, não é um critério físico. Então, quando eu digo bonito ou bonita, quando eu digo alegre, simpático, antipático, feliz, infeliz, hermoso ou não hermosa, etc, 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 são critérios absolutamente subjetivos. E por isso que é uma descrição emocional ou psicológica. Não tem descrição física no meio. Tem um terceiro grupo ali, que é o grupo das descrições, que eu chamamos de retrato. Retrato é uma mistura, mistura de duas coisas. É mistura do físico com o emocional. Eu tenho olhos castanhos, piel blanca, bigote, nariz grande, boca média, uma barba, uma carita redonda. E sou muito feliz. Misturei. Isso que nós chamamos de retrato. E temos uma quarta, que é a caricatura. Caricatura, você lembra os desenhos de caricaturas, que são aquelas coisas exageradas, se a pessoa tem um dentinho, vai com aquele dentão, se a pessoa tem aquele olho grande, fica com aquele olho gigantinho. É isso que nós chamamos de... Isso que nós chamamos de caricatura. Bom, essa caricatura, ela não existe somente no desenho. Ela pode ser um rasgo descriptivo. Então, na descrição, ela acontece assim. Você chega e diz o seguinte. Atenção, atenção. Tengo una cara del tamaño del mundo. Tengo un corazón de oro. Tengo en mi cabeza todos los sentimientos possibles. Então, tudo isso é exagerado. Tudo isso, claro que ninguém vai achar que eu tenho um coração de oro de fato, ou tenho a cabeça do tamanho do mundo. Enfim. Tudo isso que eu estou fazendo, essa A, é aquilo que nós chamamos de uma caricatura. Então, quando alguém pedir uma caricatura, vocês têm que fazer um exercício, que também é um nome complexo, mas esqueça, é só exagerar, que se chama hipérbole. Hipérbole, exagero. vocês vão ter que botar, vocês vão ter que botar, tem, tem o, deixa eu ver aqui, tem uma boca onde saem todas as palavras possíveis. Claro que a gente sabe que uma pessoa nunca vai sair, tem uma boca todas as palavras possíveis. É o mesmo tempo, digo, bem entendido. Então, por isso que eu faço uma caricatura, e estou fazendo uma caricatura de mim mesmo. Então, em suposto, são quatro descrições. A física, que é a prosopografia, a psicológica, que é a etopeia, o retrato, que é a mistura de ambos, e a caricatura, que é essa geração dos rasgos físicos e emocionais de uma pessoa. fechado, essa é a prova. Estudem. Beijos e abraços. Tchau.